Esther nasceu no dia 25 do mês passado em ótimas condições de saúde e com uma vantagem, com um nível de anticorpos no organismo contra o coronavírus quase quatro vezes maior do que uma proteção, digamos, normal. O valor de referência para constar que é positivo, o valor de IgG, que é a sorologia, ele tem uma taxa mínima. Então essa taxa mínima é 33,8. Se for acima de 33,8 já é constatado o anticorpo, a presença do anticorpo. E o dela deu 114. Caroline é médica, trabalha num posto de saúde público e tinha medo de ser contaminada. Até porque a própria família dela teve Covid. Meus pais, meus irmãos, meus avós, meus tios, meus primos, todos pegaram. Só eu e meu marido que não. Caroline recebeu a vacina da Pfizer já no fim da gestação, com 34 semanas. Ela poderia ter tomado no começo, mas esperou que pesquisas médicas indicassem que o imunizante não faria mal a ela e nem ao bebê. Quando saiu a pesquisa falando que estava autorizado a tomar a vacina e aplicar em gestantes, isso pra mim, assim, eu acho que eu fui uma das primeiras da fila. Aí eu não esperei mais. A ciência ainda não sabe por quanto tempo o bebê da doutora vai estar protegido contra o coronavírus. Mas casos como este animam a medicina. A gestante toma a vacina e o bebê também fica imunizado. Em boa hora, porque a Covid já chegou às crianças. Houve um deslocamento da faixa etária, que migrou daquela faixa etária mais velha, para uma faixa etária mais nova e as crianças começaram a apresentar alguma doença. Não é nada, assim, não é um aumento tão expressivo que seja maior do que os adultos jovens, mas já chama a atenção. A Covid é mais perigosa para mães e bebês no fim da gestação. Só em Goiás, a informação que eu tenho é que já foram 40 óbitos de gestantes nesse ano, que é muito maior do que havia o ano passado. Há relatos de problemas graves e até mortes de gestante com a vacina AstraZeneca, mas o infectologista alerta que há alternativas. Como a vacina da Pfizer e até a Coronavac, que mostram segurança para gestante. Mesmo assim, quando a gente avalia risco-benefício hoje, é mais benefício vacinar e correr o risco de um evento adverso da vacina do que o risco da doença. Caroline está tão grata com o fato da filha ter nascido saudável e com tanta defesa, que não pode falar do assunto sem chorar. Sempre que eu falo disso, me emociona. Não tem como ficar sem emocionar, não. No momento que a gente está vivendo, acho que foi o maior presente que eu podia dar para ela.